É, eu falei que o Flamengo do Tite não vinga muito, ano passado tu cravou que o Botafogo ia ser campeão, não foi? É, cravei que ia ser campeão e perdeu. É, e perdeu, essa tu é coisa. Mas todo mundo, todo mundo. É, eu acho que em um determinado momento sim. Na verdade, em um ano passado eu falei que o Flamengo não ia ganhar nem Carioca e não ganhou. Acho que foi o ano passado ou ano retrasado, né? Foi o ano passado. É, foi o ano passado. Aí perdeu pro próprio Fluminense, não foi? Aquela goleada do... Foi, não foi? Não ganhou nada. Não ganhou nada? Isso tá, sim. Mas o Tite não dava no Flamengo no passado. Não, 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 não tava no Flamengo. Aí agora eu falei... A tua opinião ainda é essa. Sim, porque o Flamengo era só empurrar o Corinthians pra ladeira e... Sim. Vai me perder pro Corinthians? Como que perde o Corinthians? Mas o Grêmio também perdeu pro Corinthians ano passado em casa e o título foi C naquele jogo da Arena em casa. Não, mas assim... Você se recorda desse jogo que eu tô dizendo? Foi 1x0, o Corinthians já teve um jogador expulso. Ah, sim, sim. E o Grêmio estava na Arena podendo... Só que o gramado tava molhado e tudo esse negócio, não tava com chuva? Uma coisa assim. Tava bem pesado o gramado, né? Tava. Eu lembro que teve um jogador expulso e o Grêmio conseguiu perder com o gol do Romero. A bola subiu, o Bruno Alves afastou errado, enfim. Mas falando do Grêmio, assim, não tem tanta essa rivalidade. Tem a rivalidade, mas... Quer dizer, com o... É, eu tô falando a questão, tudo que gerou, né, nesses... Aconteceu nesses últimos anos, entre treinador do Corinthians sair pro Flamengo, toda essa rivalidade que se criou. E a oportunidade que tem aí o Tite. É treinador do Flamengo, mas parece que é torcedor do Corinthians, então é o... Não, e o Tite, a torcida parece que não comprou a bronca do Tite, sabe? É, ao menos a distância, assim, parece que a torcida do Flamengo não... Não sei, ainda não deu match. É, lá no Goiás a gente fala no ornô, né? Sabe quando você coloca a calça preta, a camisa preta? Ornô, né? Combinou. Ainda não. Então, digamos que o Tite pro Flamengo não deu essa ornada, essa combinada. Pode ser que daqui a um pouco, sei lá, agora tem a Libertadores, né? Pegou o Penharol e tal. Mas perdeu muito jogador também, né? Perdeu muito jogador. Mas perdeu, mas tem um monte. Não, ok, mas assim, os principais, por exemplo, o Arrascaeta tá machucado, o Pedro machucou, eu acho que o do Delacruz, acho que também tá machucado, tem uma série de... Pô, aí machuca o Pedro, você tem o Gabigol, machuca o Arrascaeta, você tem o Cebolinha, ok, que também tá machucado, só que aí você tem o Bruno Henrique, machuca o... Ah, não, sem dúvida. O Delacruz, você tem o Gerson e o Pulgar. Não, porque o elenco é um absurdo, eu não tenho ninguém. Diferente de São Paulo, você machuca o Lucas, você não tem ninguém. Entendeu? Tu é São Paulino mesmo. Não, muito. Porque a gente tava indo pra cá, tu trouxe pra cá. Não, eu tô só fazendo uma comparação. Mas isso é um negócio muito natural de quem torce pro time. Exato. Eu faço isso, a gente tá conversando de alguma coisa, eu vou te dar o Grêmio, de exemplo. Pois é, eu tava conversando de Flamengo, você vai falar que o Corinthians perdeu pro Grêmio. O Grêmio perdeu pro Corinthians, tá vendo? Isso é chato, né? Às vezes. Ah não, é gostoso. Quando tá bom, quando tá bem o time é bom. Mas o Grêmio não dá tão 20, o Grêmio não dá uma fase boa. Mas tu é muito São Paulino? Bastante. Desde sempre. Por influência do meu pai, até os 6, 7 anos de idade, ele queria que eu fosse palmeirense. Só que foi aquela época da fila, que o Palmeiras não ganhava nada, e eu não queria ser palmeirense. Sempre zoado. Hoje é bullying, na época era zoado, né? Sim. Então... Não, e hoje em dia tá fácil ser palmeirense também, né? É, e aí depois o São Paulo ganhando tudo aquilo, e eu com 12 pra 13 anos fui pro Botafogo de Ribeirão, né? Aí você pega as cores do São Paulo. Ah, claro. Raí sai do Botafogo de Ribeirão Preto, vem pro São Paulo. Eu, meu sonho era ser igual a Raí, né? Que identificou. Jogando, não na beleza, né? No tamanho também, não. Não, tu queria ser o Cafu. Não, não queria ser o Cafu, não. Tu queria ser quem? Jorginho. Jorginho, cara. Jorginho é meu ídolo. Ah, é? Futebol é. Pra mim, o maior lateral. Jura? É. Sempre me espelhei. Cafu, sem sombra de dúvida, também é o outro, né? Não é porque tu falou um que o outro não. É, não. Não é por causa disso. Longe disso. Até porque todo mundo fala que o Cafu, onde que eu passei tinha a sombra do Cafu. Se chega na seleção, tem que substituir o Cafu. Se chega no São Paulo, tem que substituir o Cafu. Então... Cafu foi uma sombrinha pra ti. Então tu não... Também. Mas naturalmente foi... Não, sombra no bom sentido, assim. Pô, ele tem que substituir o gol. Porque naquela... Não, é responsabilidade. Você chega no São Paulo... É. Pô, quem jogou aí foi o Cafu, hein? Eu falei, não, beleza. Pô, Cafu, aí... Aí você chega na seleção, ó, Cafu já tá quase aposentando, é você. Eu falei, credo. Tá, mas vamos voltar, então. Como é que tu chega no São Paulo? Porque assim, tu sendo São Paulino, jogar no São Paulo deve ter sido a coisa mais louca e mais o caralho que tem, porque o cara joga no time do coração. Imagino que deve ser uma satisfação muito forte, assim, né? Sim. Mas assim, eu vi uma história que tu tava pra ir pra um time e optou pra ir pro São Paulo. É. Tinha... Na verdade, na época que eu saí do Atlético Mineiro, eu tive que mover uma ação judicial porque o Atlético Mineiro me pagava há sete meses salário e 13 de fundo de garantia. Tá. E aí... Isso era muito mais comum antigamente. É. E aí, eu entrei na justiça, já meio que apalavrado com o São Paulo, né? Na época, a advogada que cuidava das minhas coisas, a doutora Gislaine, e meus empresários já tinham meio que um contato com o São Paulo. E nesse intermédio apareceu São Caetano, que na época era top. Goiás, que estava muito chateado com o São Paulo por tirar o Cuca, Danilo... Danilo, Danilo... Puta, eu lembro que o São Paulo contratava todo mundo. Fabão... Exatamente, Fabão, Josué vem em 2005, Grafite em 2004 e também o Santos. E aí, esses eram os times do Brasil que tinham interesse. Só que quando eu estava quase para finalizar, e todos esses clubes me ofereceram mais grana do que o São Paulo. E apareceu um time da Rússia. Eu acho que era CSKA, alguma coisa assim. Que é grande. E apareceu com muito dinheiro. O que é gostoso. E aí, meus empresários falaram, ó, se você for, todo mundo vai ficar rico. Só que, vamos colocar na balança, você esquece Brasil, esquece Seleção Brasileira, tal, tal. Eu falei, não, meu sonho é jogar no São Paulo. Seleção Brasileira... Então, nós abrimos mão de todo o dinheiro do mundo para poder acertar no São Paulo. E o São Paulo foi o time que ofereceu menos dinheiro, menos tempo de contrato, mas me ofereceu a realização de um sonho. Então, eu aceitei... Mas alguém influenciou nessa decisão? Como é que tu decide o São Paulo? Eu decidi com o coração. Porque lá no começo da carreira, eu falei, por jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, eu falei, eu quero ter uma carreira como a do Raí. Saí daqui para o São Paulo. Mas só que eu saí do Botafogo, fui vender para o Atlético Mineiro. Sim. E aí, quando pintou essa oportunidade de jogar no São Paulo, eu falei, o clube do meu coração. Aí eu imaginei, imagine eu ser campeão da Libertadores, ser campeão mundial, ser campeão brasileiro, ser campeão paulista, e meu nome ficar estampado lá, minha foto. Eu não sabia que eu ia ser campeão paulista, nem da Libertadores, nem mundial. Mas... Mas foi. Quando surgiu a oportunidade de acertar com o São Paulo, eu falei, não, eu quero escrever meu nome ali para... Cara, porque... E aí foi onde que eu decidi, assim, com muita certeza do que eu queria.